Daniel Portela, vamos falar sobre a anemia da prematuridade, um problema muito frequente, então vai envolver ali principalmente os prematuros extremos, quanto menor a idade gestacional e quanto menor o peso ao nascer. Antes disso, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like para que mais famílias possam receber esse conteúdo. Bem, então, quanto menor a idade gestacional, especialmente bebês abaixo de 30 semanas ao nascer e abaixo de 1,5 kg terão aí 80, 90% de chance, de probabilidade de precisar de transfusões sanguíneas. Eu vou falar mais à frente do tratamento. Por que que acontece a anemia nos bebês prematuros? Bem, o desenvolvimento das células sanguíneas dos glóbulos vermelhos acontece ali com um forte estímulo da eritropoetina, uma substância produzida nos bebês ainda, do fígado, do feto, nos três últimos meses de gravidez. É justamente nesses três últimos meses que acontece o parto do prematuro. Então, os bebês prematuros perdem esse último período da gravidez. Então, eles vão perder essa formação de mais células sanguíneas. Além disso, é nesse período também dos últimos três meses que esses bebês recebem uma maior carga de ferro e das mães, transportadas através das placentas, eles vão fazer uma reserva de ferro. O ferro é um dos principais substratos para produzir os glóbulos vermelhos. Então, esses bebês já nascem com a suscetibilidade muito maior de desenvolver anemia. Além disso, são bebês que quase sempre são internados em UTI. Quanto menor a idade gestacional, também maior o período de internação na UTI, maior o número de complicações e vão precisar de muitas coletas de sangue. Esses bebês são submetidos por vezes a coletas quase que diariamente coletas de sangue, retiradas de sangue, quantidade de 1, 2, 3 ml de sangue em uma coleta. E essas coletas repetidas também vão fazer uma depressão das células, a redução das células sanguíneas com o passar do tempo e levar à anemia. Outras complicações do prematuro, as infecções, as complicações da prematuridade também favorecem o aparecimento de anemia. Bem, por que a gente tem que tratar? É fundamental que esses bebês tenham a hemoglobina, que é quem leva o oxigênio para os tecidos. E esses níveis de oxigenação têm que estar adequados, porque o bebê precisa crescer, precisa desenvolver. Essa fase, esses três últimos meses da gravidez, é uma fase que o bebê ganharia bastante peso e agora vai ter que ganhar aqui fora da barriga da mãe. A gente tem que tratar. Ainda há um pouco de controvérsia das decisões de quando fazer a transfusão sanguínea. Isso depende de serviço para serviço. De modo geral, se o bebê estiver utilizando oxigênio, se estiver ainda utilizando medicações ionotrópicas para o coração, aumentar os batimentos cardíacos, bebês com estado de gravidade vão ter que fazer transfusão sanguínea. Inevitavelmente, se cai hemoglobina, hemoglobinas abaixo de 10, já fazem transfusão se estiver utilizando esses recursos. Para hemoglobinas mais baixas, abaixo de 8, vai ter que se ponderar se esse bebê está sintomático ou não, se esse bebê está ganhando peso, se ele faz apneia, se tem alguma necessidade de uso de oxigênio, se respira com dificuldade. E aí, então, vai ser decidido o momento de fazer a transfusão. É como eu citei lá no início do vídeo, que 80, 90% dos bebês prematuros, extremos, principalmente naquela idade abaixo de 30 semanas, vão fazer transfusão e vão fazer múltiplas transfusões. Não fique assustado se o seu bebê já estiver partindo para mais de uma transfusão sanguínea. É isso que acontece sim. Infelizmente, vai ser o necessário. Então, o tratamento, basicamente, é através das transfusões. Pode ser utilizado, vai ser utilizado, melhor dizendo, a suplementação de ferro, que nos bebês prematuros começa a partir de 28 dias de vida. Ele já recebe uma dose muito maior de ferro, que é através da suplementação, de gotinhas pela via oral. E pode-se utilizar a eritropoetina, que ainda é muita controvérsia, muitos serviços não utilizam. Isso depende também da experiência do serviço e ainda é discutido o benefício, a eficácia desse tratamento, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de deixar nos comentários a sua experiência, compartilha, deixa o like e se inscreve no canal, porque mais famílias poderão receber essa informação.